Olá, tudo bem? Você que tem um CFC, aquela autoescola, e precisa substituir no seu veículo, tenho novidades para você. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicou uma deliberação válida em todo o território nacional, 248, nesse final de ano, dia 27 de novembro de 2021, prorrogando o prazo para a substituição dos veículos. Então, vem comigo que eu vou te explicar. Conheça os sistemas de monitoramento do Grupo Criar. Soluções tecnológicas consistentes e seguras. Se você tem um CFC e precisa de uma plataforma para aulas remotas, prova teórica dentro da autoescola, reciclagem e muito mais, link aqui na descrição do vídeo. A deliberação que foi publicada recentemente, dia 27 de dezembro, final do ano agora, ela fala sobre o artigo 46, inciso 3º da resolução 789, a linha A, B, C, D e E, que fala do tempo máximo de uso dos veículos. Então, você que tem um veículo da categoria A, conhecido como moto, você pode usar essa moto durante cinco anos, depois você tem que substituir. categoria B, conhecido como carro, oito anos, categoria C, 15 anos, categoria D, 15 anos e categoria E, 15 anos de uso, excluído o ano de fabricação, certo? Então, isso é o que está previsto na resolução 789 para todo o Brasil. Mas, devido à pandemia, o CONTRAN, através da deliberação 248, no seu artigo 3º, estabelece o que? Ficam prorrogados por um ano, contado desde 3 de novembro de 2021, os prazos para utilização dos veículos de aprendizagem a que se referem a linha A, B, C, D e E, do inciso 3º do artigo 46 da resolução do CONTRAN. E, como é uma deliberação do CONTRAN, os 26 DETRAN, mais o Distrito Federal de todos os estados do Brasil, vão ter que respeitar essa deliberação. Então, espero que essa informação tenha sido de serventia para você que tem uma autoescola. Já se inscreva no meu canal, já deixa um like, já comenta, beleza? Tem muito assunto para você que tem autoescola aqui no canal, beleza? Então, muito obrigado, até a próxima, valeu!